Aos dois meses de gravidez, a carioca Lidiane teve febre e dores no corpo. Ela achou que era uma intoxicação alimentar. Só no oitavo mês de gestação veio o diagnóstico. O bebê teve microcefalia causada pelo vírus da Zika. Eu fui descobrir que oito meses, que até os exames estavam dando tudo normal. Todos os exames. Caroline, filha de Lidiane, também teve o bebê com microcefalia. Ela não apresentou nenhum sintoma durante a gestação. Hoje, os dois bebês da família recebem acompanhamento de profissionais especializados. A gente leva para a fisioterapia, para a fonoaudióloga. Aí tem a DIP, aí tem o pediatra normal, tem a neuro e a gente passou pela genética. Aí todos esses médicos. Crianças com microcefalia já recebem assistência integral do Sistema Único de Saúde, com acesso à rede de reabilitação, estimulação precoce e apoio psicossocial. Além disso, as famílias com renda inferior a R$ 220,00 por mês têm direito ao benefício de prestação continuada que garante a elas um salário mínimo mensal. E o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira novas medidas. O atendimento aos gestantes e aos bebês será ampliado. Agora as crianças das mães que tiveram zika durante a gravidez vão ser acompanhadas até os três anos de idade, mesmo sem apresentar qualquer sintoma ao nascimento. Vão ser avaliadas outras má-formações, como problemas na fala, na visão e na audição. Além disso, o governo federal está investindo quase R$ 53 milhões para que as mães possam fazer uma segunda ecografia pelo Sistema Único de Saúde no sétimo mês de gravidez. Entendemos que seria adequado fazer essa segunda ultrassonografia até para preparar melhor as mães, para identificar outras má-formações que existam nas crianças e para que tenhamos dados mais concretos, mais efetivos e identifiquemos nas mães a infecção ou não do zika vírus para relacionar com a microcefalia. Porque tem microcefalia que não é do zika e tem mães com zika que não geram crianças com microcefalia. Então, isso vai servir para nós melhorarmos o nível de informação que nós temos sobre o desenvolvimento dessas crianças e a consequência que tem no seu desenvolvimento pós o parto. O ministro da Saúde destacou ainda a importância da colaboração da população no combate ao mosquito transmissor da zika. Nós estamos fazendo uma campanha ampla de mídia para alertar as pessoas sobre as consequências da infecção por zika, dengue chikungunya, que é dengue hemorrágica, mata e rapidamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado de alertar a população. Estamos fazendo uma campanha de mobilização nacional a partir do dia 2 de dezembro. Todas as sextas-feiras será dia de mobilização da sociedade para combater focos do mosquito Aedes aegypti. E vamos continuar investindo em toda a nossa rede de prevenção para atenção e identificação dos casos de acompanhamento das crianças em especial das crianças que já apresentaram microcefalia com estimulação precoce, que é a melhor maneira de fazer com que elas tenham uma melhor qualidade de vida.